Salve, salve rapaziada Agora acabou de ser anunciado o mais novo game da Marvel Que é do Capitão América e do Pantera Negra Então vamos estar vendo aqui o trailer do jogo Vamos estar dando aquela analisada do game E vamos ver agora Vamos lá Já começa ali na Paris Deixa eu botar a legenda Porque quando tiver a legenda Aí em português a gente faz um vídeo em português depois também A gente vai enfrentar a Hydra, né, parece Vou abaixar um pouquinho aqui Ó, aqui a gente já pode ver que teve uma Então a gente vai, no caso, será que a gente vai brigar com o Pantera Negra Vai A Pantera Negra não vai estar do nosso lado A gente pode ver que tem uma marca de garra aqui Capitão América I'm more concerned with the six foot cap man Who got claws that can cut É Item, velho Item É isso aí, velho Marvel, né Eita, olha Olha, esse Pantera Negra, mano Que pouco, velho Olha só, cara Para a Hydra, né Caraca, velho Espera aí Olha só Erazão, né, um pouco mais velho, né A Hydra, ó A Hydra Por favor Apenas se inscreva no rúfotop Beleza Cuidado Standwasami Quando sou eu Não Ó, velho Ó Cara, será que a gente vai poder jogar com Oi, será, velho Nossa, vai ser muito louco, hein, mano É que ele tá mostrando um pouco ali do Capitão América, né E agora tá mostrando Pantera Negra Ah, será que a gente vai conseguir jogar com os dois protagonistas Deixa aí nos comentários com quem você vai jogar mais É melhor se eu tachar essa única Então, lógico que vai ser o Capitão América, né O Capitão América O Capitão América Demais, velho Ó É louco, da hora O Capitão América O Capitão América É bem perto de seus rios Quem é que você é? Ali Ah, é, a menina Depois esqueceu que ela virou vermelha, né Ansas Isso é bem perto Estou fora do meu caminho Estou fora Eu não tomo ordens Eita treta Eu não tenho tempo para isso Nem eu Cara Olha só, velho Que da hora, mano Aí tá aí o nome do jogo, né Marvel 1943, né 1943, né 1943, né No caso Rise of Hydra, né Nome do game Tá aí Será que sai esse ano? 2025, é Vai demorar um pouquinho ainda Cara, olha só, velho A gente A gente deve ir em uma canta também, né Uma canta, né Cara, que da hora, velho Pô, hypei agora Uma gameplay desse jogo, hein Velho Cara Vamos passar aqui de novo Cara Essa parte aqui, velho Deles dois, cara Tá muito louco, velho Cara, tá muito parecido com o traje do Cara negra, velho Nossa, que da hora, velho Capitão aqui É, então Aqui, no caso Ele já tá com a marca de garra, né Já tá com a marca de garra Será que eles já se enfrentaram Uma vez Vamos lá, gente Fica aqui rapidinho Mas, olha só Tá vendo ele aqui Tem um carro ali no fundo, né Tem um cenário aqui A gente tá Paris, né Cara Parece que eu dei um hypezinho Parece que vai ser O primeiro jogo aí De nova geração mesmo, né Porque, tipo Tá tendo jogos de nova geração agora, né Mas pra 2025 Eu acho que os jogos Vai tá bem mais bonito, né Com uma qualidade bem mais Avançada aí, né Tá vendo aí Como vai ser esse jogo Deixa nos comentários aí O que você achou do game O que você espera do game Tá Lembrando, guys A gente faz lives No TikTok E também Lá na Twitch Então Se quiser acompanhar aí Acompanha aí O nosso As nossas redes sociais Também Pra você ficar por dentro De quando vai sair vídeo É Quando eu tiver em live Tanto no TikTok Tanto lá na Twitch A gente vai começar A gente vai começar a fazer live Aqui também no YouTube De volta Então Deixa o likezão Nesse vídeo aí Compartilha demais Tamo junto demais Deixa nos comentários aí O que você achou Dessa gameplay aí Gameplay não, né Do anúncio do game, né O que vocês acharam aí E o que vocês esperam Tamo junto Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau